Música Longe do seu cobertor, eu sinto falta da nossa resenha O seu wi-fi tá me negando o ser Amor, fica perto de você, mantém a minha sanidade Mas te faltou maturidade, no amor Quem me dera esquecer da sua existência Sem sentir todas as coisas que a paixão deixou Não queira sentir na pele a vigilância Que esse afastamento todo me proporcionou E tudo é quase bom e sem prazer Meu coração até descompasso Criei coragem e vim pra te dizer Que Deus te fez pra mim e me contou No sonho, eu te vi sorrindo decorando a sala No apartamento com a nossa cara Bem pequenininho que a gente comprou No sonho, todas as manhãs eram iluminadas Mas nada mais no mundo nos podava as asas E o nosso sentimento eternizou E o nosso sentimento eternizou E o nosso sentimento eternizou No sonho, ainda mais no mundo nos podava as coisas Deixaơ ska spider com a nossa cara E o nosso sentimento eternizou Obrigado.